Fala galera, o que eu falo é a Redmiss TV, traz um vídeo para vocês, que eu falo, só um vídeo aqui, eu traz um vídeo para vocês e eu tenho mais coisa para contar, é, não, não, eu vou contar que eu tenho mais, pessoal, no personagem do Clash, eu desbloquei a habilidade, eu coloquei a habilidade da Moku, que é onde o hacker, e já que eu coloquei a habilidade da Moku, eu também tenho a Moku aqui, pessoal, que eu ganhei girando, mas eu vou falar com a habilidade de Maitai, hoje eu vou jogar um, deixa eu ver, salto explosivo, ganchos e tijolos, aqui eu vou jogar um, lanche de tijolos, pessoal, aqui eu coloquei a arma, com o token, token aqui, é, não, é o tesouro mesmo, é, só quando eu estiver no avião, eu volto com vocês, só voltei até jantar aqui no avião, depois ele vai cair, não sei, ele vai cair por cá, vai cair por cá, vai cair na casa, já até vi, Escolhidos Vamos lá Tá bom, vamos lá Tem um Ali embaixo Vamos lá Já vi ele Peguei o arbusto, né? Só pra dar uma disfarçada Só pra desmulicar pra nós Tá bom, né? Bora lá Não tinha nem mais Vestias 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 E agora que eu lembrei aqui das tijolas Vem que assim Aí Vem que ele solta a picada Um tomado ali Se ele tem um baixo Não importa que Ele solta a picada Um tomado ali Se ele tem um baixo Poderinho Isso é o louco Mochila que é três Mochila dois Também esses tijolinhos aqui Olha Tijolinho na mão Tijolinho 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 Tô aqui no gatinho Tô ali Deixa eu pôr uma casinha ali Só vou pagar o vídeo aqui Pra mostrar um negócio aqui Só pra Ver o que que é Fica aqui, ó Não, quem passa por essa mina Morre, então Só ver o que que é Pousa o vídeo aqui rapidão Só voltei Era um Helicóptero fazendo muito barulho Aqui, mas vai estourar Aqui, pronto Dá fogo daqui Ó Eita Igual Só danja Ó, já tijolaram por aqui Tijolaram E merda Tá travadão E dá o teu tijolinho Colocar Aqui não Aqui Agora se eu ir lá pra cima Caramba Fica do jeito que eu quero aqui Acho que não vai dar certo não, será? Não Não Tô gravando A dor vai dar, então eu pôr ele lá Negócio chato A dor da graça A dor vai dar, então eu pôr ele lá E a dor vai dar, então eu pôr ele lá Já era Agora eu vou ficar aqui Quero ver quem vem É tão mesmo Eita E Tijolinho 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 Nem deu pra ver Espero que vocês tenham gostado